e fala pessoal do canal tudo em pessoal do canal vamos saber o meu carro aqui tá com problema que a bateria em vez de quando ela não quer pegar como saber se é alternador ou se a bateria vou explicar para vocês aí para o seu mecânico não te dá chapéu tá bom não querer condenar o seu alternador eu peço a gentileza você que não é inscrito no canal se inscreva galera deixa aquele lá que compartilha o meu vídeo eu tenho aqui o rotímetro né que tá medindo aqui dando oscilada aí ó e vamos ter a certeza se a bateria ou o alternador carro tá ligado ao barulho aí ó é um ônibus 1.0 e a talvez vai ser a segunda vez que eu troco a bateria galera vamos tirar para você saber eu vou soltar esse parafuso pode ser qualquer um vou soltar aqui o negativo se o carro morrer segura aqui se o carro morrer é o alternador se o carro continuar funcionando é a bateria tá isso é para você não ser enrolado aí pelo seu mecânico ó continuou funcionando tá vendo pessoal é a bateria tá abrindo o bico eu vou colocar aqui marca mostra aí o rotímetro e olha o alternador tá mandando bem tá vendo aí quando entra na bateria bateria tá roubando carga ou seja o alternador tá 100% agora mesmo um amigo meu trocou o carro tem um grande siena e ele trocou o alternador o carro com 120 mil km com certeza ele tomar um chapéu com certeza tomou um pelé não não morreu tá vendo galera é só conectar então ou seja eu vou trocar a bateria olha só entendeu vou tirar de novo não dá choque tá galera não dá choque não morreu o carro aqui ó bateria tá com a carguinha vou colocar aí comprova que a bateria tá 100% tá bom aliás o alternador tá 100% eu preciso trocar a bateria que ela tá um pouco fraca com pouca amperagem o que faz da partida no carro não é a voltagem é a amperagem galera quando a amperagem tá fraca a bateria não tem jeito me segue no canal deixa aquele lá que obrigado até o próximo vídeo